Quem foi o erudito persa Ibn Sina, Avicenna? Abu Ali Ibn Sina, mais conhecido no ocidente como Avicenna, foi uma das figuras mais influentes da história, nos estudos sobre o corpo humano e em diversas áreas do conhecimento. Ele também é conhecido como o pai da medicina moderna. Ibn Sina nasceu em Buhara, cidade da antiga Pérsia, que atualmente fica no Uzbequistão. Desde muito jovem, era um ávido leitor, tendo memorizado o Alcorão aos 10 anos, completado seus estudos em medicina aos 16 anos de idade. Escreveu 450 livros sobre física, filosofia, astronomia, matemática, lógica, poesia e medicina, incluindo o famoso cânon da medicina, que até hoje é considerado uma referência neste campo. Ibn Sina inventou o método de isolar as pessoas doentes por 40 dias. Ele chamou esse método de Al-Arba-Iniyya, que conhecemos hoje como quarentena. O túmulo de Ibn Sina fica atualmente na cidade de Ramadhan, no Irã. O complexo, construído em 1952, abriga um museu e biblioteca. Sua torre é inspirada na arquitetura do monumento Gomba de Kobuz, construído no período em que Ibn Sina viveu. Assim falava Ibn Sina, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o começo da cura.